Música Pessoal da TV Ciddoense, eu estou nesse momento na abertura oficial da festa de São Sebastião 2024 ao lado do atual prefeito da cidade, Dr. Tiago. Dr. Tiago, abertura oficial, um momento de fé, adoração. Muitos visitantes chegam à cidade de Parelhas para prestigiar essa festa que a cada ano que passa, cresce mais. E eu percebi, para a gente concluir a pergunta, que o senhor, na hora do seu discurso, ficou um pouco emocionado nesse momento tão especial. O que o senhor tem a falar aos telespectadores da TV Ciddoense? Primeiro, é um orgulho muito grande estar abrindo a festa de São Sebastião. Essa que é a nossa terceira festa, uma vez que a primeira festa nós não pudemos participar por causa do Covid. Então, essa é a minha terceira festa. Costumo dizer que Caicó realmente é a maior festa de padroeiro do Ceridó. Nós estamos competindo com o Guarajos Novos para ser a segunda e o meu interesse é tentar transformar, junto com a paróquia, Parelhas na segunda festa de padroeiro, segunda maior festa de padroeiro. Por quê? Porque isso aqui gera economia, renda, além de que cultiva a fé. E a gente está precisando muito disso no mundo que a gente vive atual, com muita desesperança, com muita briga, com muito sofrimento. A gente precisa que o povo tenha fé, que o povo se apegue com Deus para aí a gente construir um mundo melhor. Talvez não para a nossa geração, mas para gerações futuras. Que esse é o pensamento de todo pai e toda mãe, é criar um mundo melhor para o sírio. Não sei se o próximo ano estarei aqui, aí o povo de Parelhas que vai julgar no momento certo, mas se Deus quiser, estando aqui, Deus permitindo, eu vou tentar fazer ainda melhor. Eu tenho acompanhado nas redes sociais do senhor, que vem fazendo um grande desenvolvimento, tanto na educação, na cultura, no esporte, na cidade de Parelhas. É um grande desenvolvimento, é uma missão, vamos dizer que muito trabalhosa, mas que vem dando bastante resultado para o povo parelhense. Gerir é muito difícil. Eu costumo dizer que gerir é você ser um árbitro de futebol, onde cada cidadão tem um time diferente que quer escalar. E eu tenho que escalar o time que ganha, e esse time é cheio de ego. Graças a Deus, o time que eu escolhi para estar ao meu lado, e aqui eu parabenizo a quem faz parte da prefeitura, desde o gari até os secretários, que têm feito um trabalho, eu tenho pegado na minha mão e me ajudado a fazer uma gestão melhor. Isso é só fruto de mãos dadas. Eu costumo dizer que eu nunca faço nada sozinho, às vezes as ideias partem de mim, mas muitas vezes partem também dos secretários, e nós chegamos a um consenso e fazemos o que é melhor para a população. E isso aí vem dando resultado. É tanto que aparece aí com uma porcentagem muito alta nas pesquisas. Quero parabenizar o senhor e desejar para o pessoal que está nos assistindo uma excelente festa, a gente vai estar cobrindo tudo todos os dias. E a mensagem, a última mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores. Para os parelhenses presentes, me ajudem a fazer a maior festa de São Sebastião que vocês já viram. Para os parelhenses ausentes, retornem à casa para aumentar esse evento. E para os visitantes, sejam todos muito bem-vindos e venham fazer parte do nosso evento. Legenda Adriana Zanotto